Temos nossa programação para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Patriotas, basta de um país parado, sem um governo que assegure a ordem e o progresso. Desenvolvimento, uma obsessão, obsessão pela reconstrução da indústria nacional, um novo sistema tributário simples e justo, política externa alinhada às rotas do desenvolvimento, obsessão por saúde, educação e segurança, do tamanho do Brasil e na qualidade que a Constituição manda. Como presidente, a Constituição será cumprida. Convido o Paraná para votar em Eimael, presidente 27. Juntos para o Brasil, que queremos e podemos. É preciso fazer o que a Constituição de 88 não fez. Dissolver já a polícia militar, garantir a eleição de juízes e promotores em todos os níveis pelo voto popular. Para que o Brasil rompa definitivamente com o legado do regime militar e de anos a dominação econômica estrangeira, é preciso reformular de alto a baixo o regime político. Uma verdadeira Assembleia Nacional Constituinte Democrática e Soberana não pode ser conduzida pelos partidos que estão aí, desde a época da ditadura. Você que também quer mudar tudo isso, Felícia OPCO, o Partido da Revolução Socialista. Para um Brasil forte, precisamos de famílias fortes. E é realmente o que o país precisa. Pastor Everaldo, 20 para presidente do Brasil. Eu defendo a família como está na Constituição Brasileira. Nós somos um país democrático e respeito a todas as pessoas, mas casamento para mim é homem e mulher. Sou contra a legalização das drogas. Sou contra o aborto. Reafirmo meu compromisso contra a legalização das drogas. Reafirmo meu compromisso com a família como está na Constituição Brasileira. Então eu defendo que o casamento é homem e mulher. Respeito a todas as pessoas. Pastor Everaldo, o único candidato coerente e verdadeiro, com autoridade para mudar o Brasil. Este momento é um momento muito importante para o país. Por esta razão, nós queremos mudanças. Por um Brasil 100% família, para presidente, Pastor Everaldo, número 20. Pastor Everaldo, presidente, 20. Salve, Jorge! É impressionante como a campanha eleitoral respira diferente nas redes sociais e na internet. E foi pelas redes sociais que o Partido Verde organizou um piquenique para debater ao ar livre o nosso programa de governo. Aliás, todas as frutas do piquenique foram compradas na feira de orgânico, onde eu vou sempre. A agricultura orgânica, a agricultura familiar, a agricultura limpa, é um dos pontos mais importantes de uma economia moderna no mundo todo. O Eduardo Jorge participou da concepção, né, da criação dessa feira. Eu e minha família recebemos, inclusive, uma bênção ao lado da estátua do Gandhi. E sabe o que o meu neto vai fazer se encontrar um animal sendo maltratado? Eu vou chamar o ponto louco. Como eu tenho somo, um minuto e quatro segundos para falar sobre o que eu penso sobre o Brasil, participo da campanha do Partido Verde pelo Facebook. O endereço está aí na tela. Salve, Jorge! Eduardo Jorge, presidente! O que você acha do valor das aposentadorias? Ah, vixi! Para passar fome. Eu tenho 53 anos de feira de São Paulo. Ganho 1.070 real. Não dá nem para você tomar um sorvete. Quem construiu o país são os aposentados. Tudo que tem aqui é feito pelos aposentados. E a população tem que ter consciência que eles também vão envelhecer. São marginalizados, principalmente na parte médica. O povo acupou remédio e quem é bolado. Por que que o aposentado que trabalhou, deu sangue, vem essa mexeria? Isso é um assalto que o governo vem fazendo. Eu luto pela vinculação dos benefícios dos aposentados ao aumento do salário mínimo. Esse direito foi retirado pelo Fernando Henrique. E o PT manteve essa maldade. Isso tem que terminar. Eu sou Luciana Genro, candidata à presidência. Conto com você. Muito obrigada. Um plano de ação para o Brasil. Este é o programa de governo que Marina apresentou ontem em São Paulo. Ações para melhorar os serviços públicos. A educação em tempo integral. Não basta ter o tempo integral na escola. É preciso que a educação seja integral. Combinando formas diferentes de educar. Destinar 10% dos recursos para a saúde. Aquilo que é bom, nós vamos manter. O que está errado, nós vamos nos esforçar para a corrigir. Responsabilidade com a segurança pública. O debate sobre segurança pública está nacionalizado. Porque não pode ser um problema dos governadores quando 56 mil pessoas estão sendo assassinadas por ano. Ação para renovar a política. Se ganharmos o governo, eu, se Deus quiser, e o povo brasileiro, estou assumindo o compromisso de que será apenas esse mandato. Porque numa democracia é preciso que haja alternância de poder. Ação para recuperar a economia. Como Marina mostrou no diálogo com empresários do açúcar e etanol. Há um lugar para todos no nosso país. Para a agricultura familiar, para o agronegócio, para as populações indígenas, para a indústria, para a economia criativa, para o turismo, para todos os setores. Não vamos desistir no Brasil. A Marina Silva sempre prestigiou o nosso setor. Já é a terceira vez que ela vem aqui. Foi a única candidata que veio aqui no nosso setor. A gente sabe que a Marina, ela não vem aqui só para falar. Ela é decidida, tem que falar, ela fala. E ela falou a verdade. Conheça o plano de governo completo na internet. Não vamos desistir no Brasil. A reforma política que está sendo proposta não nos interessa. É preciso uma radicalização da democracia direta, o poder popular. Eleito diretamente nos locais de trabalho, moradia, estudo, nos movimentos sociais e nos espaços da classe trabalhadora. Defenderemos aquilo que o poder popular decidir. O Congresso Nacional que defenda, como tem feito, os interesses dos grandes capitalistas, dos bancos, do agronegócio. Contra o poder das classes dominantes, organizemos o poder dos trabalhadores. O poder popular. Eu voto na Uriaze 21. Agora é o PSTU. Construir nas lutas o Brasil para os trabalhadores. Nas ruas e nas greves, lutamos para mudar o país. Mas os governos não ouvem o povo, porque governam para banqueiros e empreiteiras que financiam suas campanhas milionárias. E o Brasil continua um país injusto e desigual. Para mudar o país, é preciso enfrentar os banqueiros e empresários. Para ter emprego, salário decente, saúde, educação, moradia, transporte, terra e aposentadoria, é preciso parar de pagar a dívida aos banqueiros, espetizar os bancos, as empresas privatizadas. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores, sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente. PSTU 16. Hoje, eu quero pedir uns minutos da sua atenção para conversar com você sobre dois assuntos muito importantes dessa eleição. Que tipo de mudanças o Brasil precisa e quem é que pode fazê-las? Olha, há quatro anos a maioria dos brasileiros elegeu a Dilma para fazer a economia crescer, manter a inflação sob controle, parar a corrupção, melhorar a saúde, a educação e melhorar a segurança. Dilma teve essa oportunidade, mas o fato é que o seu governo não deu certo e hoje o Brasil está pior que há quatro anos. Por isso que a maioria dos brasileiros hoje quer mudanças. E é justamente aí que começam as dúvidas. Mudar o quê? Mudar como? Mudar com quem? Tem quem ache que essa mudança é só tirar o PT do governo e o assunto está encerrado. Eu até entendo, mas essa é apenas uma parte da solução. Porque além de trocar aquilo que não funciona, é preciso colocar no lugar um governo que funcione, que resolva os problemas das pessoas. Para que daqui a quatro anos não estejamos todos aqui de novo reclamando de um governo que não funciona. Hoje, você que quer mudanças, tem dois principais caminhos, a Marina e eu. Eu respeito a Marina. Ela também é uma pessoa com boas intenções. Mas a gente já viu que para mudar tudo o que está errado é preciso muito mais do que isso. Para governar, para fazer acontecer, é preciso ter uma equipe sólida, ideias já testadas e, principalmente, força política para fazer a mudança acontecer de verdade. Sem experiências, sem força política, o sistema engole as boas intenções da noite para o dia. E aí, tudo que tem que mudar, não muda. Fica como está. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já enfrentei situações como essa muitas vezes na minha vida. Quando fui presidente da Câmara dos Deputados, lutamos e acabamos com essa história de que político não podia ser julgado por crimes comuns. Quando governei Minas Gerais, cortei secretarias e privilégios para que sobrasse dinheiro para investir nas pessoas, na saúde, na segurança, na educação. Sem força política, a mudança que você quer simplesmente não acontece. E eu tenho certeza que agora você quer uma mudança sem risco, uma mudança que dê certo. Olha, em algumas semanas, poucas semanas, você vai decidir quem está mais preparado para fazer tudo isso que a Dilma não fez. Eu sei que essa é uma decisão difícil, porque ninguém quer errar de novo. Mas a campanha, ela está apenas começando. E você vai poder comparar as propostas e, principalmente, o histórico dos candidatos. Ao final, é isso que importa. Ver o que cada candidato já fez na prática para melhorar a vida das pessoas. Eu estou te falando tudo isso porque eu não quero apenas prometer mudanças. Eu quero fazer mudanças. Eu não quero apenas prometer sonhos. Eu quero transformar os seus sonhos em realidade. Eu estou preparado para isso. A força que o Brasil precisa. Aécio Presidente. A gente quer que o Aécio seja presidente do Brasil. Sabe por quê? Porque ele acredita que o Brasil tem jeito. Sabe por quê? Porque fez isso em Minas. Pegou um Estado em situação crítica e fez um governo aprovado por mais de 92% dos mineiros. Sabe por quê? Porque a Aécio governou só com gente séria e preparada. Sabe por quê? Porque a Aécio tem coragem. Diminuiu secretarias, cortou cargos e privilégios. E, para dar o exemplo, cortou o próprio salário pela metade. Para poder gastar mais com as pessoas, a Aécio gastou menos com o governo. Sabe por quê? Porque ele acredita nisso. Quando presidiu a Câmara, ele cortou despesas e devolveu quase 100 milhões para o governo federal investir em saúde e educação. Sabe por quê? Porque a Aécio aprendeu política ao lado do seu avô, Tancredo Neves. E sabe que o governo deve estar ao seu lado, trabalhando para você viver melhor. Agora você sabe. Aécio, presidente. A força que o Brasil precisa Está vindo Aécio, Aécio, Aécio Aécio, bem-vindo Dilma presidenta Mais mudanças Mais futuro As prefeituras são responsáveis pelo trânsito e o transporte público. Mas sozinhas, elas não estão conseguindo dar conta do recado. O problema da mobilidade exige novas soluções. Por isso, Dilma está fazendo um investimento recorde que vai beneficiar toda a população. Estamos investindo 143 bilhões de reais, isso mesmo, 143 bilhões de reais em obras que estão ampliando e criando pelo Brasil afora nove metrôs, 14 VLTs, 180 BRTs e corredores de ônibus exclusivos nas nossas principais cidades. No total, serão construídos 4.033 quilômetros de novas vias, entre transportes sobre trilhos, sobre pneus, fluvial e acessos viagem. Hoje, a gente vê duas, três ou até quatro obras de mobilidade sendo realizadas ao mesmo tempo nas nossas maiores cidades. E várias já começam a ficar prontas. É o caso do BRT Transcarioca, no Rio de Janeiro. Uma obra monumental que Dilma inaugurou em junho. 39 quilômetros de extensão, 27 bairros beneficiados, 320 mil pessoas transportadas por dia. Antes, eu pegava bastante trânsito, engarrafamento, tempo de viagem era, assim, muito imprevisto. O Carioca, ele levava duas, três horas no trânsito pra chegar no trabalho. E no BRT, ele, dependendo, é meia hora, ele já tá no trabalho dele. Dilma também vem concluindo outros BRTs Brasil afora para beneficiar milhões de pessoas. Antes, eu tinha que sair de casa, uma vez de umas cinco horas da manhã. Agora, eu posso sair às sete, né? Já é duas horas a mais de sono que eu tenho. Qualidade, né? Segurança. Dez. Dilma, valeu a pena. As obras de mobilidade não param por aí. Em Porto Alegre, Dilma ampliou o trem Zurb até Novo Hamburgo. E ela foi lá conferir o funcionamento dessa linha. Dilma também visitou o aeromóvel que ligou o aeroporto ao metrô da capital gaúcha. E por falar em metrô, aqui em Salvador, acabou a espera. Com Dilma, o metrô, que estava parado há muitos anos, finalmente saiu da estação. Recife e Fortaleza ganharam novas linhas. E agora, mais capitais terão metrôs novos ou ampliados. E tem mais obra a caminho em todo o país. Novos corredores de ônibus e a linha 17 Ouro, em São Paulo. Novas vias e VLTs que vão atender várias cidades. Dilma também está investindo no Rodoanel, em São Paulo. E concluindo obras como a Via Expressa, em Salvador, o Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro. E a Rodovia do Parque, em Porto Alegre. Que criaram novas rotas para veículos e caminhões que antes circulavam por áreas centrais. A BR-448, Rodovia do Parque, é uma obra arrojada, feita com o máximo de cuidado ambiental e que melhorou de imediato a vida de milhões de pessoas que moram na região metropolitana de Porto Alegre. Ela desafogou o trânsito da BR-116, reduzindo os engarrafamentos, acidentes com mortes e todos os transtornos causados pelo tráfego pesado de caminhões e automóveis. Hoje, cerca de 60 mil veículos por dia usam a Rodovia do Parque. Uma obra moderna, funcional e também muito bonita. Por tudo isso, o brasileiro que hoje sofre com sufoco no transporte público e no trânsito pode acreditar. Dilma vai ajudar as prefeituras a melhorar a sua vida. Isso é trabalho, isso é planejamento, isso é mobilidade. Começamos esse trabalho pelas capitais, porque é aí que temos os maiores desafios. Mas as obras vão chegar também nas cidades de médio porte. Ou seja, milhões de brasileiros de todas as regiões vão passar a se deslocar com mais rapidez, conforto e segurança. Daqui pra lá, de lá pra cá, o trabalho tá bombando, tá rolando, pro transporte melhorar. Eu vou de ônibus, eu vou de metrô, BRT, BRT, eu vou e vou. Estamos realizando grandes obras de infraestrutura em todo o país. Ampliamos e reforçamos nossos programas de inclusão social e distribuição de renda. Para o Brasil inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento, é preciso também realizar grandes reformas, capazes de melhorar a qualidade dos serviços públicos, reduzir a burocracia e tornar o nosso sistema político mais transparente e representativo. Dilma vai realizar a reforma dos serviços públicos, priorizando a educação, a saúde e a segurança. Acelerar o avanço tecnológico e digital, com os programas Banda Larga para Todos e Brasil Sem Burocracia. Apoiar a reforma federativa para definir melhor as responsabilidades de governo federal, estados e municípios. E estimular a reforma política, convocando um plebiscito, para que a população diga o que precisa mudar. Essas reformas não podem mais ser adiadas, porque o Brasil tem pressa e o nosso governo também. Fiz um selfie com Dilma? Gravou um vídeo para ela? Então mande para a gente. www.dilma.com.br Compromisso com o Brasil. Essa é a marca da nossa aliança com a presidenta Dilma. Nos últimos quatro anos, trabalhamos juntos para construir uma nação mais forte e conseguimos o que parecia impossível. O Brasil se tornou um país onde a maioria da população pertence à classe média. O nosso maior desafio agora é acelerar as mudanças já em curso. Para isso, renovamos a nossa parceria com a presidenta Dilma. Juntos, vamos realizar as grandes reformas que o país precisa para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Dilma criou o Pronatec, o maior programa de ensino profissionalizante da nossa história. Oito milhões de matrículas até agora. E a mudança só começou. E mais doze milhões de vagas nos próximos quatro anos. Dilma mudou, Dilma avançou. Dilma avançou com Minha Casa Minha Vida. Três milhões e meio de unidades já entregues ou contratadas. Não deixe a mudança parar. Agora, Dilma vai iniciar a terceira etapa do programa. Mais três milhões de moradias a caminho. Dilma criou, avançou. E a mudança só começou. O meu segundo mandato foi melhor do que o primeiro. Com Dilma, tenho certeza que vai ser assim também. No meu segundo mandato, eu tive mais segurança, mais experiência e mais apoio para acelerar projetos que estavam em andamento. E para lançar muita coisa nova. A Dilma está vencendo a pior crise da economia mundial sem diminuir o emprego, sem cortar salário, nem interromper projetos. E lançou muita coisa nova. Agora, a Dilma está com muito gás, muita energia e muita ideia de futuro para tocar o Brasil para frente. Eu pergunto a você. Já imaginou o prejuízo que o país teria sofrido se eu não tivesse um segundo mandato? Se outro qualquer tivesse chegado, querendo inventar a roda e parado quase tudo? Eu sei que naquela época, teve gente que votou de novo em mim sem estar 100% satisfeito. Mas tenho convicção que ninguém se arrependeu por ter me dado o voto de novo. Ao contrário, porque fico um segundo governo muito melhor que o primeiro. Por isso eu quero falar especialmente para você, que está em dúvida se deve votar ou não na Dilma. Eu lhe peço, vote sem nenhum refeio. Fique certo, que você não vai se arrepender. O apoio a Dilma vem de todos os lados. Das ruas, de organizações da juventude, de 44 prefeitos do Rio, 109 prefeitos de Minas Gerais e outros 108 do Rio Grande do Sul. Dilma também recebeu o apoio das seis maiores centrais sindicais do país, que juntas representam seis milhões e meio de trabalhadores. Eu não fui eleita, nem serei reeleita, para desempregar trabalhador. Não fui eleita, nem serei reeleita, para colocar o nosso país de joelhos diante de quem quer que seja. Dilma também reuniu uma multidão no último comício que realizou em Porto Alegre. Somos aqueles que sempre acreditaram no Brasil e sempre acreditarão no Brasil. Onde está bom, vai continuar. Onde não está, vai mudar. Onde está bom, vai mudar. Onde está bom, vai mudar. Onde está bom, vai mudar. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. Coração valente. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta. Cicou a hora de mudar. Trataram o Brasil com a tal da sustentabilidade. Ilusão pura, gente, pois estão acompanhados com os mesmos dissentos. Por isso eu digo, a maioria do povo exige que há mudanças. E eu estou do lado desta maioria. Levi Fidelix, Presidente. Fiti oi. Levi Fidelix, nossa esperança. Cicou a hora de mudar. Levi Fidelix, nossa esperança. Começa agora o programa dos candidatos a deputado federal do PSB. O Brasil e o Ceará precisam de mudanças profundas. Nessas eleições, decida seu voto com consciência, elegendo representantes que têm um compromisso com o projeto do PSB e de Marina Silva. Vote os nossos candidatos a deputado federal. Quero lutar pela tarifa zero para os estudantes e por um salário digno para os professores e motoboy. Vou trabalhar para tornar esses sonhos uma realidade. Ângela Almeida, deputado federal 4033. A universalização do saneamento público, a valorização do trabalhador, o acesso dos jovens à educação profissional, o incentivo ao esporte amador e o enfrentamento às drogas. São caminhos necessários para a construção de um país mais justo. Queremos levar para a Câmara Federal um projeto que reduz as desigualdades sociais de nosso Estado. Junte-se a nós por um mandato popular. É federal, é Carlos Sá, 4044. Para a governadora, Eliane. Giovana no Senado. Sou Flávio França, candidato a deputado federal 4020, em defesa da saúde, esporte, lazer e educação. Apoiando as federações, ligas, associações e escolinhas. Vote 4020 Flávio França. Não esqueça, 4020 deputado federal. Amigo comerciário do Ceará, nasci em Aurora, na região do Caliri. Sou comerciário há 27 anos, em Fortaleza. Na Câmara dos Deputados, vou defender a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. E trabalhar para implantar o piso nacional dos comerciários. Para deputado federal, vote Domingos Sávio Gonçalves, 4004. Para a governadora, Eliane. Giovana no Senado. Sou Grácia Lafayette, candidata a deputada federal 4060. Acredito na renovação da Câmara Federal. Lutarei pela saúde da mulher e por melhores condições de vida e trabalho do homem. Vote Grácia Lafayette 4060. Termina agora o programa dos candidatos a deputado federal do PSB. Negro eu, negro tu. Raça guerreira que luta contra as injustiças sociais. Contra o extermínio da juventude pobre e negra de periferia. Para deputado federal, Ernesto Salles. É sal, 5013. O PCB tem o orgulho de apresentar a candidatura do camarada Roberto Santos para deputado federal. Militante do PCB, operário da construção civil, sindicalista e um militante da luta socialista. Companheiros, estamos no sistema capitalista de exploração. De um lado, os patrões cada vez mais ricos. Do outro, a classe trabalhadora cada vez mais pobre. Sem saúde, sem educação, sem moradia. Solução tem para isso a construção do poder popular rumo ao socialismo. Roberto Santos, 21-23. Garantia e ampliação de todos os direitos dos trabalhadores. Redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Imediata reversão das privatizações. Agora é o PSTU. A dívida do governo federal com os bancos superou 2 trilhões de reais em 2013. Até maio de 2014, só o pagamento de juros consumiu quase 500 bilhões. Os bancos cobram até 250% de juros sobre o cheque especial dos trabalhadores. Eles lucram com a exploração dos mais pobres. Essa farra dos bancos tem que acabar. Consaga, 16-16. Defendemos o não pagamento das dívidas, interna e externa. Para baixar os juros e preservar a poupança popular, é necessário estatizar o sistema financeiro sob controle dos trabalhadores. Fernando Saraiva, 16-10. Meus amigos e minhas amigas de todo o Ceará. Projetos federais como a integração do São Francisco à Trã-Nordestina e programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida foram aprovados no Congresso. Por isso, é importante que o nosso Estado conte com uma bancada forte em Brasília para trazer mais investimentos para o Ceará. Vamos eleger os deputados federais da nossa coligação para fazer o Ceará seguir avançando. Povo do Ceará, eu sou o deputado federal Eudes Xavier do PT. O nosso mandato é defendendo todas as causas libertárias do povo do Ceará. Todos que lutam por uma vida melhor. Por isso, eu peço o seu voto. 13-12 no PT, para a federal. E para a presidente da República, 13 do PT. Eu vou, eu vou... Sou o deputado Domingos Neto. No primeiro mandato, conseguimos aprovar o Estatuto da Juventude, que era meu compromisso com essa geração. Agora mais experiente, estou mais preparado e ajudarei ainda mais ao meu Estado e ao meu país. Faça parte da geração 9090, nos siga nas redes sociais e baixe o meu aplicativo. Venha somar ideias votando 9090 com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... No rádio, na televisão e também no parlamento, a minha luta tem sido em defesa da vida, da lei e dos seus direitos. Sou Edson Silva, o seu deputado federal, 9013. Estou com Mauro, Camilo e Dilma, para que o Ceará continue crescendo ainda mais. Eu vou, eu vou... Sou José Ayrto, deputado federal. Fui candidato a governador naquela campanha de Lula lá e Zé Ayrto cá. Fui prefeito de Capuí duas vezes, exemplo de gestão para o país. Implantei o programa Saúde da Família com agentes comunitários. Ganhamos vários prêmios, 100% de cobertura vacinal, reconhecimento da ONU por colocar todas as crianças na escola. Peço seu voto. José Ayrto, 1333, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Cearenses, a cidadania de milhões de excluídos só será alcançada com educação e trabalho. Preciso do seu voto para continuar a minha luta pela capacitação profissional e assistência técnicas pequenas empresas. Ali hoje estou a Landa, 9011, com Camilo, Mauro e Dilma. Na luta por uma Câmara ética independente e que trabalhe pelo bem do povo brasileiro, meu federal é André Figueiredo, 1, 2, 3, 4. É educação, é federal. Assim como na luta dos royos para educação e saúde, temos que trabalhar grandes projetos que, pautados na ética, na competência e na indignação com desigualdades, evolucionam o Ceará e o Brasil. Por isso, peço seu voto. André Figueiredo, 1, 2, 3, 4. Vou com Camilo, Mauro e Dilma. André Figueiredo é trabalho, é esporte, é educação, é federal. Eu vou, eu vou... Sou o deputado Guimarães. Peço seu voto para deputado federal com o número 1322. Para continuar o nosso trabalho em defesa dos projetos que vêm transformando o Brasil e o Ceará. Vamos ampliar o Mais Médicos, trazer mais recursos para a agricultura familiar e garantir água na casa de todos os cearenses. Quero continuar esse trabalho ajudando a Dilma a governar. É com Camilo e Mauro que eu vou. É Guimarães 1322. A maioria dos cearenses me conhece pelo trabalho que realizei como secretário de Estado, deputado federal e prefeito de Sobral por dois mandatos e ministro da presidenta Dilma. Com essa experiência, desejo retornar à Câmara dos Deputados para combater as desigualdades sociais que comprometem o futuro da nossa juventude. Para isso, peço seu voto para deputado federal. Leônidas Cristino, 9099. Estou com Mauro, Camilo e Dilma. Eu vou, eu vou, eu vou... Com a Almecia a gente chega lá. 55, 55... Trabalhando sério pelo bem no Ceará. Gerar empregos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque conseguimos, com a ampliação do super simples para advogados, médicos e pequenos empresários. Vote Almecia e Pinto 55, 55 para deputado federal. Vou com Camilo, Mauro e Dilma. Pra federal, Almecia e Pinto 55, 55, eu vou... Eu acredito que é a proposta que pode fazer a diferença na vida das pessoas. O esporte é que eu defendo. Além da integração e a inclusão, o esporte oferece também formação dos jovens. Como deputado federal, trabalhei incansavelmente, me tornando o parlamentar que mais investiu no esporte. Destinando as emendas para a construção de praça da juventude, quadras e ginásio. Além do programa Segundo Tempo, como o PELC, proporcionando lazer aos cearese. Você acredita que o esporte transforma? Junte-se a nós. Eu sou Eugênio Rabelo. 11 e 13 para deputado federal. A força do esporte. Com Mauro, Camilo e Dilma. Eu vou, eu vou... Sou a Crisio, 13 e 14, deputado federal. Sou professor e venho dos movimentos sociais. Com os bancários, aprovamos a lei que reduziu o número de saidinhas e assaltos em agências de Fortaleza. Com os fazendários, conquistamos a produtividade e a lei orgânica do fisco. Em Brasília, vamos aprovar leis para melhor funcionamento do comércio. Vote a Crisio, 13 e 14, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Olá, sou Paulo Henrique Lustosa, candidato a deputado federal com o número 1133. Na Câmara, presidi a Frente Parlamentar da Infância e Adolescência e fui vice-presidente da Comissão de Turismo. Fui relator do projeto que garante banda larga a todas as escolas do país e participei da comissão do marco civil da internet. Por dois anos e meio, fui secretário de meio ambiente do Estado, duplicando o orçamento do setor e investindo mais de 10 milhões de reais em melhorias no Parque do Cocó, no Parque Botânico, no Sítio Fundão e na Lagoa do Uau. Se colocamos o Ceará no caminho certo, agora é hora de seguir melhorando. Paulo Henrique Lustosa, 11 e 33, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Meus irmãos cearenses, honrando minhas origens como prefeito de Poeiras por dois mandatos, investi muito na educação, tendo inclusive várias escolas premiadas. Na vida pública, mostrei que é possível fazer muito pelos menos favorecidos. Venha comigo nessa busca por um país mais humano e digno. Danilo Cazuza, 9044, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... O Brasil e o Ceará mudaram nos últimos anos e para melhor. Agora é preciso que as mudanças avancem muito mais. Não podemos voltar ao passado. Para ajudar a conquistar mais mudanças no Ceará e no Brasil, agora sou candidato a deputada federal e preciso do seu voto. Vote Néstor, 6510, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Eu pedi 150 mil votos ao povo do Ceará. Agora estou aqui para dizer o que fiz e continuar merecendo sua confiança. Sou autor da lei do matéria escolar, que gerou economia para os pais. Para continuar trabalhando, preciso do seu voto. Chico Lopes, 6565, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Sou Deodato Ramalho. As emendas parlamentares são foco de denúncia de mau uso do dinheiro público. Na Câmara Federal, vou lutar por mais controle e fiscalização na aplicação das verbas públicas. Mais transparência na gestão pública. Isso será feito com a reforma política. Por isso, defendo o plebiscito popular sobre uma constituinte para fazer essa reforma. Peço o seu voto e o seu apoio. Deodato, deputado federal, 1321, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... A segurança pública ainda é um problema grave a ser enfrentado pela população. E uma das minhas principais preocupações. Por isso, defendo a redução da maioridade penal já. Ou mudamos a lei, ou vamos continuar neste verdadeiro caos social. Sou Ronaldo Martins, deputado federal, 1010, em defesa dos seus direitos. Com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Na Câmara Federal, sou um dos criadores do Super Simples, que favorece o empreendedorismo e as microempresas. A nova lei inclui muitas categorias, advogados, representantes comerciais, engenheiros, que poderão ser microempresas. São milhares de empregos no Ceará. Sou Balma 9000, peço o seu voto com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Eu sou Yasmin Santos, para deputada federal, 1722, na luta pelas 30 horas do profissional da saúde, com Camilo e Mauro. Eu vou, eu vou... Amigos, sou Adail Carneiro, candidato a deputado federal, com o número 3131, por uma vida mais humana e solidária a todos os cearenses, buscando melhorias para você. Conto com o seu voto. Adail Carneiro, 3131, com Camilo e Mauro. Eu vou, eu vou... Eleitores, é hora de decidir o futuro do Brasil e do Ceará. Não troque seu voto por vantagens passageiras de políticos que só aparecem na época de eleições. Alguma das minhas propostas é levar alternativas para acessar água nas regiões mais secas e cursos técnicos para esse povo que merece trabalho e uma vida digna. Sou deputado federal Paulo Teixeira, das 11. Estou com Camilo, Mauro e Dilma. Eu vou, eu vou... Na Câmara dos Deputados, trabalhamos com o governo federal para oferecermos ao Ceará uma condição de desenvolvimento pleno. É fortalecendo a educação que estamos melhorando cada vez mais os nossos indicadores sociais. Escolas técnicas, com a expansão do ensino superior, é a certeza de um crescimento sustentável. Por isso, peço seu voto. Para deputado federal, vote Arnon Bezerra, 1451, com Camilo e Mauro. Amigo e cearense, junto com o povo, conseguimos as passarelas provisórias por uma rodovia mais segura. Como deputado federal, lutaremos pelas definitivas e suas ampliações. Conto com seu voto. Sou Chico do Posto, com o número 1300. O povo em primeiro lugar, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu sou o Lightinho Brega, federal, 2800, 2800. Conheça minhas propostas. Acessa lightinhobrega2800.com. É 2800, é 2800. Estou com Camilo e Mauro. E você? Major Rocha, 5190, pela segurança, saúde e educação. Amigo certo, nas horas em certa. Com Camilo e Mauro. Com o prefeito Roberto Claudio, conquistamos o bilhete único. Agora em Brasília, vamos avançar no passe livre estudantil. É preciso coragem para mudar. Com Mauro e Camilo. Vote André Ramos, 5454. Vamos juntos plantar a semente da mudança e cultivá-la com esforço e dedicação, para que possamos colher juntos o sucesso do nosso trabalho. Sou Antônio Carlos Ribeiro, 4320, com Camilo e Mauro. Lá em Brasília, vou defender o reajuste dos aposentados do INSS, a volta da aposentadoria especial para motoristas cobradores, vigilantes, frentistas de pôr de gasolina. Meu número é 3640, Rodrigo e Povão, com Camilo e Mauro. Cearense, sou Reginaldo Moreira, candidato a deputado federal, com o número 3333. Quero o seu voto para defender o nosso povo e lutar por melhor educação e abastecimento. Estou com Camilo e Mauro. Segundo Gandhi, a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Por maior atenção aos animais, para a deputada federal, professora Leide, 4300, protetora dos animais, com Camilo e Mauro. Cearenses, sou Paulo Facó, deputado estadual e candidato a deputado federal. Se eleito, pretendo lutar por uma educação pública de qualidade, por mais investimentos na cultura e na defesa dos direitos dos animais. Paulo Facó, deputado federal 7010, com Camilo e Mauro. Coligação em defesa do Ceará. PPS. Eu sou Neide Piancó do Cariri, sou mulher de fibra e coragem. Acredito na força da transformação, por isso vote para a deputada federal Neide Piancó 2300, para fazer a diferença. Quero ser seu deputado federal em Brasília, para trabalhar pelo endurecimento das leis, pela redução da maioridade penal e pelo fim da impunidade. Segurança Pública tem nome, Major Evandro 2345. Investir na saúde é garantir um completo bem-estar físico, mental e social a todos. Na Câmara Federal, buscarei recursos para melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde, incluindo a redução da carga horária e reajuste salarial. Vote Moses Rodrigues 2323. O Ceará pode mais. 2323. Coligação em defesa do Ceará. PTN. Todo preconceito é um mal irreparável. Contra a homofobia e contra todo tipo de preconceito, vote NET, deputada federal, dezenove, nove e oito. Vamos juntos por um Ceará de todos. Coligação em defesa do Ceará. Democratas. São João Arthur Pessoa, primo de Roberto Pessoa. Candidato a deputado federal com o número 2500. Como secretário do Meio Ambiente de Calcaia, conquistamos o Celo Verde em primeiro lugar. Sempre defendi o empreendedorismo como a solução para o desenvolvimento, porque entendo que este é o caminho para um país competitivo. A história é antiga. Bandido comete crime, a polícia prende e a lei solta. É uma falha que gera impunidade e apavora a população. O fato é que a lei é frouxa e não segura o bandido na cadeia. Sou pela vida, sou moroni. 525. A lei não pode dar mole para a violência. Para vencer essa guerra contra a criminalidade, que banaliza a vida, temos que contar com leis mais duras e um trabalho corajoso e permanente. Sou pela vida, sou moroni. Sou moroni, pra deputado federal. São 25, 25. Moroni, moroni. Mas se defende o povo e luta pelo Ceará. Vote 25, 25 para deputado federal. E eu tenho certeza que vamos diminuir a violência. O ligação em defesa do Ceará. Para a gente ter um Ceará de todos, com prioridades certas, escolhidas em conjunto com a população, é importante contar com uma bancada de deputados comprometida com um novo modelo de gestão. Para isso, é importante que você escolha para deputado o candidato dessa coligação. Olá, sou Dadinha, candidata a deputada federal com o número 1515. Cearenses, não deixem de participar das eleições do dia 5 de outubro. O seu voto é importante para juntos fazermos um Ceará de todos, com dignidade, respeito e responsabilidade. Dadinha 1515. Terei o compromisso de lutar por uma educação de qualidade e pela valorização de professores e agentes educacionais. Conto com o seu voto. Dadinha federal 1515. Família Cearense, 85% da população brasileira vive nas cidades. E são nas cidades que nós temos que investir. Por isso, apresentei ao governo do Ceará o maior projeto de saneamento urbano do país em execução, no Rio Maranguapinho, que retira da área de risco 21 mil famílias. Também lutamos pela contenção do avanço do mar, na praia do Icaraí, em Calcaia. Continuo cobrando a execução das obras de combate à seca, para diminuir o sofrimento das famílias no interior do Estado. Precisamos avançar. Peço o seu voto. Meu nome é Danilo Forte, meu número é 1513. Nas eleições de 2010, ocupei o horário eleitoral, defendendo que o melhor combate contra as drogas era o fechamento de nossas fronteiras. Estou feliz que os programas de governo dos candidatos à presidência da República estejam trazendo propostas nesse sentido. Só o controle rigoroso do tráfico irá impedir que as drogas sejam oferecidas para nossas crianças e adolescentes. Meu nome é Mário Feitosa e meu número é 1530. Esperando contar com o seu voto. Irei empenhar-me para conquistar mais um mandato de deputado federal no Parlamento Brasileiro. Batalhei em todos os momentos a favor da conscientização de justos anseios dos meus conterrâneos. Nesta linha de atuação, com seu apoio valioso, confio em que retornarei ao novo mandato, com o propósito de corresponder às expectativas daqueles que me assegurarão mais quatro anos no Congresso Nacional. Meu número é 1555, deputado federal. Olá, meus amigos, eu sou Vitor Valim. Peço licença para entrar em sua casa. É dessa maneira que todos os dias começa o programa de televisão. Hoje me apresento como candidato a deputado federal. Meu número é 1590, para lutar por mais segurança e tranquilidade para a população do nosso Ceará. Você já sabe, Vitor Valim, 1590, o seu deputado federal. Peço o seu voto de qualquer cidade do nosso Ceará. Sou o doutor Jaziel, fui vereador e deputado estadual. Agora, na Câmara Federal, para com coragem defender leis que respeitam os princípios éticos e cristãos da família. Peço o seu voto. Somos fortes quando estamos unidos. Um homem sozinho é facilmente derrotado, mas juntos conseguiremos resistir. O cordão de três dobras é mais difícil de quebrar. Para deputado federal, doutor Jaziel, 1577. Cearense, sou Gorete Pereira, deputada federal, com o número 2233. Todos conhecem a minha luta em favor dos menos favorecidos e para o engrandecimento do Ceará. Os meus projetos estão focados na violência da mulher, na saúde, na segurança pública, na reestruturação do DENOX, na desmilitarização da polícia, na PEC 300 e no aumento do FPM para os municípios. Por isso, peço o seu voto para continuar lutando por estas causas. Eu sou o professor Enilson, candidato a deputado federal, com o número 2226. Sou fisioterapeuta há quatro anos, policial militar há 13 anos e professor há 15 anos. Por isso, defenderei em Brasília a saúde, a segurança e, principalmente, a educação. Para todo o Ceará, Fortaleza e para o meu grande Bom Jardim, professor Enilson, candidato a deputado federal, 2226. Juntos podemos mais! Tiraram a minha farda e meu emprego, mas não tiraram a minha dignidade e a coragem de lutar pela minha categoria. Eu peço o seu voto para lutar por uma segurança pública de qualidade, defendendo o cidadão, combatendo a impunidade com leis mais rígidas e valorizando os profissionais. Sou Cabo Sabino, deputado federal, com o número 2290. Almino Menezes. Cearenses, nenhum político fez mais pelos idosos que este radialista. Apresentei o projeto de lei 03-84, garantindo passagem grátis nos transportes coletivos, beneficiando milhões de pessoas. Os jovens também serão beneficiados. Defenderei mais prioridade em qualquer caixa de bancos e loterias. Diminuição da maioridade penal para 16 anos. Dessa força, vote 4599. Sou doutora Mayra, médica pediatra. Conto com seu apoio para, em Brasília, representar você, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, odontólogo, você, profissional de saúde e você, paciente, que sofre tanto nos postos e hospitais. Com o seu voto e o apoio do Tasso, serei deputada federal e vamos todos cuidar bem do Ceará. Vote doutora Mayra, 4510. Sou Raimundo Matos, médico e deputado federal. Sempre agir com ética, coragem e coerência no mesmo partido político. Sou autor da lei e do PIS salarial dos agentes de saúde e agentes de anemia. Trabalho para o desenvolvimento social e econômico do Ceará, fortalecendo a educação, saúde e segurança. Defendo o fortalecimento dos municípios, a implantação da Zona Franca no Cariri, o agronegócio, a agricultura familiar, a transnordestina e a transposição de água no Rio São Francisco. Peço seu voto e seu apoio. Raimundo Matos, 45 horas. Vamos juntos. Para deputado, escolha entre os candidatos que querem fazer mudanças que o Ceará precisa. Raimundo Matos, 45 horas. Para deputado, escolha entre os candidatos que querem fazer mudanças que o Ceará precisa de 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 mudanças. Para deputado, escolha entre os candidatos que o Ceará precisa de mudanças que o Ceará precisa de mudanças.